Música Nesta segunda-feira foram abertas as inscrições para oficinas artísticas na cidade de Salto. A fila para o primeiro dia de inscrição surpreendeu. Ao todo serão oferecidos aqui em Salto 195 vagas para diversos cursos. Uma das funções da secretaria é fomentar a cultura e trabalhar na formação de novos artistas. Essa é uma preocupação minha desde o início. Eu acho que a secretaria não foi feita só para eventos. Claro que isso faz parte, o entretenimento, proporcionar arte. Mas eu tenho como princípio essa coisa da formação. A gente precisa inserir as crianças, os jovens na arte. Na verdade abrimos alguns cursos. A cidade é muito rica culturalmente. Salto tem uma história muito viva, mas havia a necessidade de outros segmentos serem atendidos. E aí com um espaço muito bacana que temos aqui, que é a Casa da Cultura, decidimos abrir outras vagas para outras modalidades artísticas, como teatro. Vamos ter agora o teatro infantil e teatro adulto. O street dance, que é uma dança de rua e é mais popular. E tinha uma procura muito grande. Então a gente está trazendo. Primeira mão agora também, nós nem anunciamos ainda, mas o hip hop que está vindo para cá. E também temos cursos de corte e costura voltados para figurinos, porque acho que a arte envolve tudo isso. E moda também é arte. Artesanato no sentido dos bordados, de trabalhar o artesanato com bordado. E entre outros que a gente está inserindo também, caricatura, não posso esquecer de falar, na parte de artes plásticas. Todas as modalidades são gratuitas. E quem sabe o quanto esses cursos são caros, não perdeu a oportunidade. O curso de teatro é muito importante para a criança, para se desenvolver. Meu filho mais velho tem dificuldade para falar, se desenvolver. Então o teatro ajuda a soltar tudo isso. E ter um curso desse de graça, que é caro, quem não pode pagar, ter um curso desse de graça é maravilhoso. O cadastro para participar pode ser feito até o dia 30 de março na Casa da Cultura, que fica na Praça Antônio Vieira Tavares, número 36, no Centro de Salto, das 8 da manhã às 6 da tarde. E os interessados devem ter em mãos RG, CPF e comprovante de residência. Então acho que vai ser bem legal, abre um pouquinho o leque, quero desenhar tem, quero dançar tem, quero tocar tem, quero interpretar tem. Acho que isso é fundamental, dar esse leque para quem quer trabalhar com arte.